Bom dia, laudes terça-feira. Seja um apoiador do canal. As doações a partir de dois reais estão concorrendo ao livro A História de uma Alma e Castelo em Interior. liturgiaemfamilia.com. Este é o nosso código PIX. Inscreva-se no canal. Venhamos com louvores e com cantos de alegria os celebramos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas que pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem os fez. Até a fim, suas mãos o modelaram. Vinde, adoremos e prestemos-nos por terra e reiremos ante Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor e nós somos o seu povo e seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não festeis os corações como em língua. Como em massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desjustou naquela raça e eu disse. Eis um povo transviado, seu coração não conheceu as minhas caminhas. E por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor, o grande Deus, vem de todos adoramos. O Senhor, o grande Deus, vem de todos adoramos. Enviai-me, ó Senhor, vossa luz, vossa verdade. Enviai-me, ó Senhor, vossa luz, vossa verdade. Fazei justiça, meu Deus, e defendei-me contra gente impiedosa, do homem perverso e mentiroso. Libertai-me, ó Senhor. Sois vós, ó meu Deus, e meu refúgio. Por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo? Enviai-me, ó Senhor, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, que me levem ao vosso monte santo até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Por que te entristeces, ó minha alma, a gemer no meu peito? Esperem Deus, louvarei novamente o meu Deus, Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Enviai-me, ó Senhor, vossa luz, vossa verdade. Enviai-me, ó Senhor, vossa luz, vossa verdade. Salvai-nos, ó Senhor, todos os dias. Salvai-nos, ó Senhor, todos os dias. Eu dizia, é necessário que eu me vá no apogeu de minha vida e de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Eu dizia, não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais. Nunca mais verei um homem neste mundo. Minha morada foi a força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecer não eu ia tecer na minha vida? Mas agora foi cortada a sua trama. Vou-me acabando de manhã até a tarde, passo a noite a gemer até a aurora. Como um leão que me tritura os ossos todos, assim eu vou me consumindo dia e noite. O meu grito é semelhante ao da andorinha, o meu gemido se parece ao da rolinha. Os meus olhos já se cansam de elevar-se e pedir-vos, socorrei-me, Senhor Deus. Mas vós livrastes minha vida do sepulcro e lançastes para trás os meus pecados. Pois a mansão triste dos mortos não vos louva, nem a morte poderá agradecer-vos. Para quem desce a sepultura terminada, a esperança em vosso amor sempre fiel. Só os vivos é quem podem vos louvar, como hoje eu vos louvo agradecido. O Pai é de contar para seus filhos vossa verdade e vosso amor sempre fiel. Senhor, salvai-me, vinde logo em meu auxílio. E a vida inteira contaremos nossos salmos, agradecendo ao Senhor em sua casa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, ó Senhor, todos os dias. Salvai-nos, ó Senhor, todos os dias. Ó Senhor, convém cantar vosso louvor com um hino em sião. Ó Senhor, convém cantar vosso louvor com um hino em sião. Ó Senhor, convém cantar vosso louvor com um hino em sião. E cumprir os vossos votos e promessas, pois ouvis a oração. Toda carne é de voltar para o Senhor por causa dos pecados. E por mais que nossas culpas nos oprimam, perdoais as nossas faltas. É feliz quem escolheis e convidais para morar em vossos atos. Saciamos-nos de bens de vossa casa e do vosso templo santo. Vossa bondade nos responde com prodígios, nosso Deus e Salvador. Sois a esperança dos confins de toda a terra e dos mares mais distantes. As montanhas sustentais com vossa força e estáis vestidos de poder. Acalmais o mar bravi, as ondas fortes e o tumulto das nações. Os habitantes mais longínquos se admiram com as vossas maravilhas. Os extremos do nascente e do poente inundais de alegria. Visitais a nossa terra com as chuvas e transbordas de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra, pois arregais e aprainais. O seu sulco com a chuva amoreceis e abençoais as sementeiras. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, convém cantar Vossa louvor com um hino em Sião. Ó Senhor, convém cantar Vossa louvor com um hino em Sião. Do livro do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de risão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz. Clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo. Não quero mais lembrar-me disso. Nem falar mais em nome dele. Senti, então, dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os ouvi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciai-o, denuncié-mo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem, cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e veia os sentidos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles. Deus, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Maldito o dia que nasci, não seja abençoado. O dia que me deu a luz minha mãe, maldito o homem que anunciou ao meu pai. Nasceu-te um filho homem e congratulou-se alegremente com ele. Assim como aquelas cidades que o Senhor destruiu sem se arrepender, Assim esse homem também escute gritos de desespero o dia inteiro. Ele que não me fez morrer no ventre materno, De modo que minha mãe se tornasse meu sepulcro. E sua matriz, gravidez eterna. Porque eu saí, eu do ventre, para a luz. Para ver o sofrimento e dor, e se consumirem na vergonha os meus dias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sofri injúrias e ameaças dos que eram meus amigos. Espreitando a minha queda, dizem eles entre si. Vinde, vamos, enganemo-no, e dele nos vinguemos. Mas vós, Senhor, estás comigo, qual guerreiro poderoso. Do livro da imitação de Cristo. Trovejos sobre mim, Senhor, teus juízos. Sacordes com temor e tremor. Meus ossos todos e minha alma se apavoram. Paro atônito e considero que até os céus Não são puros diante de teus olhos. Se nos anjos encontraste maldade e não os poupaste, Que será de mim? Caíram as estrelas do céu. E eu, ó, aqui me atrevo. Aqueles cujas obras pareciam excelentes tombaram profundamente. E os que comiam o pão dos anjos passaram a se deleitar com as vagens dos porcos. Não há santidade, Senhor, se retiras tua mão. Nenhuma sabedoria será proveitosa. Se desistires da tua orientação, força alguma conta, sem a tua conservação. Pois abandonados, afundamos e perecemos. Mas visitados nos erguemos e vivemos. Somos instáveis, por ti nos firmamos. Tíbios, por ti nos afervoramos. Foi absorvida toda vanglória na profundeza de teus juízos sobre mim. Que é a carne diante de ti? Acaso se gloriará o barro contra quem o plasma? Como poderá erguer-se com jactância o coração daquele que é submisso a Deus de verdade? O mundo inteiro não consegue emsoberbecer aquele que a verdade conseguiu submeter. Nem os lábios elogiosos de todos poderão abalar quem toda a sua esperança pôde em Deus firmar. Pois aqueles que falam nada dizem, passarão com o som das palavras, porém a verdade do Senhor permanece para sempre. Vós sois meu protetor e meu escudo, vossa palavra para a minha esperança. Longe de mim, homens perversos, afastai-vos. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia os surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Por vosso amor, ó Senhor, ouvi minha voz. Confiante, eu confio na vossa palavra. Por vosso amor, ó Senhor, ouvi minha voz. Confiante, eu confio na vossa palavra. Chego antes que a aurora e clamo a voz. Confiante, eu confio na vossa palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por vosso amor, ó Senhor, ouvi minha voz. Confiante, eu confio na vossa palavra. Do Evangelho de Lucas Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio puro, que gritou em alta voz, Que queres de nós, Jerusalém de Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus ameaçou, dizendo, Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si, Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem? E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salvai-nos, ó Senhor, da mão dos inimigos. Salvai-nos, ó Senhor, da mão dos inimigos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou, E fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falaram pela boca dos seus santos os profetas de hoje os tempos mais antigos, Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia em nossos pais, encordando a sua santa aliança, E o juramento a Abraão, nosso pai, de concedermos que libertam do inimigo. A ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, Enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, o menino, pois irás andar na frente do Senhor, Para apainar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, Que está na remissão dos seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o céu nascente, Para iluminar a conta de as entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, Para dirigir os nossos passos, viando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, ó Senhor, da mão dos inimigos. Salvai-nos, ó Senhor, da mão dos inimigos. Bendigamos a Cristo, nosso Salvador, que pela sua ressurreição iluminou o mundo, E o invoquemos com humildade, dizendo Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Senhor Jesus, nesta oração da manhã, celebramos a vossa ressurreição, E vos pedimos que a esperança da vossa glória ilumine todo o nosso dia. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Recebei, Senhor, nossas aspirações e propósitos como primícias deste dia. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Fazem-nos crescer hoje em vossa mão, Afim de que tudo concorra para o nosso bem e de todas as pessoas. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Fazei, Senhor, que a nossa vida brilhe como luz diante dos homens, Para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus Pai. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Senhor, cuida da família de Elisene, que possam ser unidos em seu amor. Envia teu Espírito Santo sobre eles. Desenvolva com teu amor para que haja a cura do ressentimento, da mágoa e de todas as confusões mentais que possam existir. Abençoe sua família. Proteja a sua leite, seu esposo e seu filho Rafael. Paz, saúde, amor, alegria, sabedoria e prosperidade. Por todos seus irmãos, sobrinhos, cunhados, afiliados, compadres, vizinhos, amigos E por todos que pedem oração. Por Ana Cláudia, que o Senhor, com sua infinita bondade e misericórdia, lave com seu sangue e redentor todas as enfermidades que se encontram no corpo dela. Dando cura que ela tanto necessita. Por todos os que sofrem, pelas famílias e pelas comunidades catecumenais. Gratidão pelo dom da vida, da família de Maria Valese e do mundo. Vem de Deus em nosso auxílio. Abençoe as filhas de Maria do Carmo, proteção e conversão. Pela saúde de sua filha Beatriz. Pelo aniversário de Rafael. Rezemos. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. É nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Paz contigo. Paz contigo. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que iluminais a todos os seres humanos para salvá-los, concedem-nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todos os males e nos conduza a vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Inscreva-se no canal. O Senhor nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe.